Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, novamente aqui com aquelas dicas de jogos grátis. Vamos lá dar uma olhada aqui. Hoje é quinta-feira e temos três itens aqui, dois jogos em um pacote na loja da Epic. Um deles é repetido, é o Shadow of the Tomb Raider, que já foi dado junto com os outros dois jogos do reboot do Tomb Raider. E temos aí também o Submerged Hidden Depths. Por favor pessoal, eu peço que vocês se inscrevam e deem um like nesse vídeo, eu agradeço demais. Por favor, a maioria das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito, então por favor, inscreva-se no canal, dá aquela ajuda. E vamos lá dar uma olhada nos jogos, além desses itens que estão disponíveis gratuitamente na Epic, tem ainda um outro jogo bem interessante, que ainda não está grátis, mas ainda hoje estará. Vamos dar uma olhada aqui no Knockout City. Esse jogo aqui é um jogo free to play e isso aqui é um pacote. Tem uma roupinha, tem um luvas e blá blá blá, tem uns itens aqui, para quem gosta de Knockout City, está aí. É o pacote gratuito, não tem nenhum item aqui, é só clicar aqui. Vou deixar o link aí na descrição, basta você estar logado aí com a sua conta na Epic e clicar aqui. Vou deixar os links na descrição, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, é um jogão. Pena que ele já foi dado, já foi dado com os outros dois jogos aí do reboot, né. Se você ainda não pegou, pega aí e adiciona a sua biblioteca, eu já tenho. Ele vai estar grátis aí até o dia 8, por uma semana. Aqui tem o mínimo para rodar, ele é um pouco exigente aí, um pouquinho só, GTX 1050 aí da conta. E o outro jogo, esse aqui eu acho que é inédito, porque eu não tenho, é o Submerged Hidden Depths. Ele é um jogo, eu creio que seja aí de exploração e aventura, que é o que está escrito aqui. É um jogo para um jogador. Para pegar, como eu disse, basta estar logado aqui com uma conta da Epic, é grátis criar, se você ainda não tem. Vou clicar aqui no obter, vou deixar o link. Esse jogo aqui é recente. Ele é desse ano aqui, ele é... Contanto com essa data aqui não esteja invertida, né, eu acho que é de março desse ano, né. Só para Windows. Para rodar aí, eu acho que ele também não deve ser muito exigente, aí o Windows 10. Processador aí de 4 núcleos de 3 GHz, é um pouquinho, um pouquinho exigente. GTX 780, OMD Radeon, R7 260X. Aí o DirectX versão 11, 12 GB de armazenamento que ele pede, placa de som compatível com o DirectX, várias línguas. Aqui o texto, é legendas, né. E eu não estou vendo português. É, realmente não tem português, tem quase todas as... Ah, tem português sim. Estava enganado. Então tem legendas em português, muito interessante. O Shadow of Tomb Raider, se eu não me engano, acho que é até dublado. O áudio aqui, várias línguas. Ó, português do Brasil, é dublado em português do Brasil. Isso é muito legal. E outra notícia aqui que eu tenho que dar para vocês aqui, é o Mafia. Ele vai... Ela... Esse jogo aqui, ele vai estar grátis. A partir aí, eu creio, mais tarde aí. Então eu vou deixar o link e vocês... Deem uma olhada. Segundo aqui, o próprio... O próprio tweet aqui da 2K. Opa! O próprio tweet aqui da 2K, que sumiu. Que beleza, né. Só quando eu fui mostrar, ele... Simplesmente sumiu aqui. Deixa eu clicar nele aqui para ele não sumir mais. Tá lá, em honra aí do 20º aniversário aí do Mafia. Esse jogo vai estar grátis aí do dia 1º, que é hoje, até o dia 5. Infelizmente, ele não está... Ele não está grátis ainda na Steam aqui. Ele ainda está com R$ 24,90 o preço dele. Mas em breve ele estará grátis aí. Eu vou deixar o link na descrição. Qualquer coisa, aí vocês deem o F5 daqui a pouco. Aí, de repente, ele... Ele entra na gratuidade. Ele também não é muito exigente. O Windows... Qualquer Windows aí. Do XP até o 10. Provavelmente o OSO vai rodar também. Processador aí de 1.4. Qualquer placa gráfica. Porque ele é um jogo bem antigo aqui. Dá para ver aqui a idade dele pelo trailer. Vamos dar uma olhada aqui no trailer. Deixa eu ver se eu consigo trocar o trailer. É um jogo antigo. Mas é um jogo muito bom. É um clássico. Ele teve duas continuações aí. Teve até um... Um remaster. Recentemente. É um jogo de 20 anos, né pessoal. Não vamos... Não vamos... Exigir tanto assim, né. De um jogo de... 20 anos. Vamos ver o trailer. E é isso. Se pintar mais alguma outra novidade. É lógico. Eu vou fazer os vídeos para vocês. Agradeço demais. Não esquece aí. De... Dar aquele like. Nesse vídeo. E... Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Daqui a pouco, por favor. Entrem aí nesse link aí. Da Mafia. Do Mafia. Que eu vou deixar na descrição. E verifiquem se ele já está disponível. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Falou.